Oi, eu sou a Millie, e esse é o meu pet mágico Morpho, e ele pode morar em tudo que eu quiser. Esse é o Eley Gigante. Ele é o maior pet mágico que temos. Eu não tenho tempo de levar ele pra passear. Vocês me ajudam, Millie Morpho? É claro, papai. Ele é tão forte! Morpho, morfe agora em um robô! Agora, vamos ir ao parque! Oh! Oh! Morpho, morfe em um robô gigante pra você brincar de pega-pega com o Eley Gigante! Tá bem! Nós pegamos! Nós vamos pegar você, Eley Gigante! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Ah, aí estão! Foi legal! Sim, papai! Foi muito legal! Cuidado, galera! Tubarões na água! Morpho, precisamos dizer para aqueles tubarões que eles não podem assustar as pessoas! Morpho em um tubarão! Tubarões não podem assustar pessoas! Morpho em um tubarão! O que estão fazendo? Ah! Ah! Bom trabalho, Morpho! Mas aqueles tubarões continuam assustando as pessoas! Nós precisamos fazer alguma coisa! Parem, tubarões! Parem, tubarões! Robôs! Ah, não! Tubarões robôs? Ah! 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 Precisamos pará-los, Morpho Mas são muito rápidos A essas alturas, os tubarões robôs já devem ter assustado todas as pessoas na praia Agora podemos roubar todas as toalhas deles Não acredito que o professor Rashid caiu nessa Achou que a gente realmente queria esses robôs para pesquisar sobre tubarões É, que ele os fez em troca de um sanduíche de ovo Falando nisso, onde estão nossos tubarões robô? Olha ali, Morpho Bandidos! Esses dois de novo, não Morpho, morfe em um tubarão enorme Você não é páreo para o nosso robô Vamos pegá-los, Jorn Agora morfe pernas, Morpho Temos que sair daqui Olha, Stein Nossos tubarões robô vieram nos salvar Aqueles não são tubarões robô, Jorn São tubarões de verdade Socorro! Eu acho que vocês aprenderam uma lição importante hoje Já, tubarões de verdade são perigosos Então, não podemos assustar pessoas fantasiadas de tubarões? Exatamente Eu acho que o papai precisa de ajuda, Morpho Morpho, em uma escavadora Morpho, o que é que você tá fazendo? Não é bom? Você destruiu tudo Desculpe, papai A gente só tava querendo ajudar Tá tudo bem Só... Vamos se ocupar com outra coisa Nós podemos cortar essa grama aqui, papai Isso, isso Só tomem cuidado Morpho, em um cortador, Morpho Não, pare agora O que é que tá acontecendo aqui? Não, as minhas lendas flores Por que é que vocês cortaram todas elas? Não era a nossa intenção, papai Pra cuidar do jardim é preciso ter muito cuidado E você tá grande demais pra isso, Morpho Agora me deixe voltar ao trabalho Talvez nós possamos ajudar o papai limpando aqueles galhos e folhas Mas temos que ter muito cuidado, Morpho Morpho, em uma escavadeira bem pequenininha Ah, obrigado, Mila Mas cadê o Morpho? Uou! Agora chega, já pra fora do jardim, vocês dois Ah, finalmente pronto O que vocês acharam, Mila e Morpho? Ah, sim Eu mandei eles saírem Mas eles só tavam tentando ajudar Hum, já sei como fazer as pazes com eles Mila, Morpho! Venham até aqui Estão com fome? Sim! Me desculpem por ter ficado tão zangado com vocês Vocês só estavam tentando ajudar Morpho também pede desculpas Da próxima vez, Morpho pode ajudar muito melhor Bom, já que te ofereceu O sol tá muito forte hoje e eu... É pra já! Morpho, morfe em um grande guarda-sol Nossa! Muito obrigado, Morpho E esse aqui é pra você não sentir calor Hihihi Oh, uau! Uma ilha em movimento E ela está vindo para a cidade Vamos explorar a ilha, Morpho! Hihihi! Morpho em uma tartaruga Oh, todos parecem tristes Morpho também tá triste Eu também Olha essa pedra Ela parece tão sozinha não tem amigos Tão sozinha! Hihihi! Não é culpa de vocês? Esta é uma ilha viva E todos que vivem na ilha sentem tudo que a ilha sente Mas, por que a ilha está tão triste agora? Por que uma de suas pedras preciosas foi roubada por alguém que vive na sua cidade? Ah, não! Quem faria uma coisa dessas? Terra à vista! Que sorte, Pirata Phil! A ilha nos seguiu para casa É como se ela quisesse que pegássemos o resto das pedras preciosas Mas primeiro, vamos vestir nossas roupas de mergulho Para que a ilha dos sentimentos mágicos não possa nos afetar São os piratas! Eles estão sempre causando problemas Vão lá e impeçam eles! Vá você! Não! Vá você! Morpho! Morpho é um grande monstro com raiva! Morpho é um grande monstro com raiva! Morpho! Morpho é um leão! Não, Morpho! Um leão não é grande o suficiente! Leão é grande! Não! Não! É grande! Ótimo! Então você vai parar os piratas sozinho! Morpho! Não precisa de Mila! Estou assustado! Ah não! Você está me assustando! Mila! Mila! Morpho! Morpho! Aí está você! Ai! Eu estava com tanto medo e não conseguia te encontrar! Nós precisamos sair dessa ilha rápido! Eu não me sinto mais assustada! E nem com raiva! Ou triste! Ah! Mila! Mila! Olha, Morpho! A ilha é uma enorme tartaruga! Tá bem! Nós não vamos deixá-los ir embora com isso! Não é mesmo, Morpho? Aham! Morpho em um robô agora! Agora, vamos ver como eles ficam quando estão com medo! Eu não acho que isso tenha sido uma boa ideia, Pirata Maurice! Vamos embora daqui, Pirata Phil! Morpho em um robô agora! Não acho que está消 Shu Lei! Eu acho que você não precisa mais se preocupar com esses piratas! Eu nunca vi eles tão assustados! Vamos brincar na água! Morpho! Morphe um tubarão! Tubarão! Não precisa ter medo! Esse é o Morpho! E o Morpho não faz mal a ninguém! Isso é verdade! Oh não! Mila! Morpho! Os piratas estão quebrando todos os castelos de areia de novo! Vamos lá, Morpho! Vamos dar um susto nesses piratas! Quero saber se eles não vão parar com isso! Morpho é tubarão assustador! É! Vamos lá! Deixa pra lá! É só um tubarão! Nós somos piratas do mar! Não temos medo de tubarões! Esse tubarão não pode nos assustar! Eu quero ver isso! Morpho! Morphe em um tubarão com pernas! Aquele tubarão tem pernas! Aquele tubarão tem pernas! Ah não! Corra, pirata número dois! Nós somos os piratas do céu! E não temos medo de nada em terra! É quem empie o canhão! É pra já, capitão! Vamos atrás deles, Morpho! Oh! Nossa, o que é isso? Isso é divertido! Parem com isso, piratas! Não pode nos pegar daí de baixo! Estranho tubarão vermelho com pernas! Morpho estranho? O Morpho não é estranho! E ele pode ir até aí, porque ele pode voar! O quê? Morpho! Morpho em um tubarão com asas! Sim! Está voando agora! Estou com medo! Oh não! Vamos mais alto, pirata número dois! Quer dizer, é pra já! Nunca vai nos pegar! Ah! Água? Mas o que é que... E é por isso que a cidade... Puxa! O que é que... E chegar só com água! E aí! Uh! O quê? Crianças malvadas! Não podemos despistá-lo! Vamos nos esconder naquela caverna, pirata número dois! Boa ideia! Mas essa caverna não é um pouco... Pequena! O navio é muito grande pra caverna! Não entra! E agora eles ficaram trancados dentro da caverna! Mas eu tenho uma ideia! Acho que estamos presos, Capitão! É! Mas pelo menos esse tubarão vermelho não pode nos achar aqui! Tem certeza? O tubarão vermelho! E ele tem um nariz escavador! Nós pegamos vocês, piratas do céu! Agora vocês devem vir com a gente! Onde você vai nos levar? Ah! Pra delegacia de polícia? Não! Para a praia! Agora vocês podem construir todos os castelos de areia que destruíram! Oh, não! Construir? Mas eu só sei destruir castelos de areia! Olha, Morpho! É um arco-íris! É tão brilhante e colorido! Vamos lá perto para dar uma olhada! Morpho! Morph em um unicórnio! Vamos seguir o arco-íris e ver para onde ele nos leva! Olá, vocês dois! Bem-vindos ao nosso mundo mágico! Vocês querem brincar conosco? Mas é claro que sim! Isso deve ser muito divertido! Vamos segui-lo agora mesmo, Morpho! Por favor, juntem-se a nós e tomem um chá com bolinhos! Oh, obrigada! O sol está se pondo! Então devemos colocar todas as estrelas no céu! Podem nos ajudar? Claro! Isso parece muito legal! É, agora nós precisamos voltar! Já está ficando tarde! Ah, não! O arco-íris desapareceu! Como nós vamos voltar para casa? Eu e meus amigos podemos ajudar! Vermelho! Maranja! Amarelo! Verde! Azul! Roxo! Nossa! Esse arco-íris é muito lindo! Muito obrigada! Tchau, tchau! Uau! Vamos brincar na água também! Morpho! Morpho e um tubarão! Nossa! Essa é a melhor onda da minha vida! Não fique com medo, esse é o Morpho Ufa, e aí, Morpho? Dê uma olhada nisso, galera Legal! Vamos tentar fazer também, Morpho Demais! Isso foi muito divertido É, as ondas estão ótimas hoje Elas estão estranhamente grandes Cuidado aí embaixo Caras, vocês pegaram de jeito a onda Na onda Não estávamos surfando Estávamos fugindo do grande monstro Que criou essas ondas Aquilo ia nos devorar Mas a gente não vai ser sanduíche de pirata De jeito nenhum Vocês têm certeza que era um monstro? Está me chamando de mentiroso? Eu juro pela perna de pau do meu pai Papai, eu e o Morpho podemos ir dar uma olhada? Ah, tá bem Mas Morpho, você tem que deixar a Mila segura Morpho, cuida! São uns doidos Ahn, nadinha! Ah, não! Olha ali, Morpho! Morpho, é um tubarão submarino, Morpho! Morpho, é um tubarão submarino Ah, bem melhor! Olha, é um monstro que está fazendo aquelas ondas gigantes Ahn, ahn, ele está tentando comer a gente Morpho, Morpho, para ficar gigante! Monstro, tem medo? Hum, já sei Talvez ele não estava tentando nos comer Não precisa ter medo, monstro Nós não vamos te machucar Oh, você estava fazendo ondas nos piratas Porque estava procurando amigos Para poder brincar com você Eu ainda vou te machucar Então, queira, você está tudo que está fazendo? Ahn, queira, você está tudo que está fazendo? Olha, é um pouco Oh, você está tudo que está nevendo a gente Queira, você não vai se Então, queira, você está tudo que está dando Mila! Morpho! É hora de ir pra casa! Venha com a gente para conhecer o papai! Ele ama animais mágicos! Agora que as ondas sumiram, vocês não precisarão mais destes! Que sem graça, senhorzinho da barba! Ah não! Nós temos que parar eles, Morpho! Boa! Então você é o grande monstro que está causando tudo isso! Mas eu acho que o poder de criar ondas vai ser bem útil para esses dois! Pode crer! Uhul! Valeu! Adoro brincar com fantasias! Morpho! Morpho em um cavaleiro com armadura! Eu sou pirata! Sou uma bruxa! Eu sou um dragão! Essas fantasias estão incríveis! Mas por favor, não façam tanta bagunça! Eu acabei de limpar o quarto! Tá bem, papai! Não se preocupe! Ah... Tá bem! Eu sou um cavaleiro! Eu protejo as pessoas em meu reino! Cavaleiro Mila, me ajude! Tem um terrível pirata nas docas! Ah não! Nós vamos ajudar! Morpho, vamos logo pegar esse pirata! Eu sou a pirata em freio! Eu sou a melhor pirata de todo mundo! Pode parar com isso, pirata! Eu sou o cavaleiro Mila! E eu vou pegar você agora! Ah, não vai não! Morpho, precisamos de uma espada! Lutem! Ah, não! Você pegou a minha espada, Mila! Mas eu tenho meu navio! Uau! E eu tenho um canhão! Cuidado, Morpho! Vamos atrás dela, Morpho! Morpho! Morpho em um cavaleiro foguete! Ah, não! Ah, não! Nós pegamos você, pirata April! Ha, 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 ha! Eu sou o dragão! E agora eu vou colocar fogo no navio! Morpho! Morpho é sua espada em um escudo! Ah, não! Um churrasco voador! Pirata! Vamos pegar o dragão juntas! Sim! Vou atirar balões de água! Vocês não estão esquecendo de nada? Ha, 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 ha! Uau! Ah, não! É uma bruxa! Eu sou a bruxa mais poderosa de todo mundo! Ha, 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 ha! Nós precisamos pará-la! Eu também! Precisamos trabalhar juntos! Nós como? Eu tenho uma ideia! Você derrotou a maior bruxa de todo mundo! Ah, não! Mila e Morpho! Eu disse que tinha acabado de limpar! Oh, oh! Oi, oi, pessoal! Estão prontos para viajar no tempo conosco? Hoje nós vamos visitar a era dos grandes dinossauros! Oh, dinossauros! Existem vários tipos de dinossauros! E nós vamos estudar todos! Vamos lá! Vamos lá! Aqui estamos! A era dos dinossauros! Olhem! Ah, não! Aqueles são velociraptors! Velociraptors são pequenos, mas perigosos! Santos tubos de ensaio! Uh! Essa foi por pouco! Obrigado, Morpho! Morpho! Morph em um galimimo! Uau! 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 O galimimo também é muito veloz e pode correr rápido! Muito bem, Morpho! Morpho! Olhem ali! Esses são argentinosauros! Nossa! Eles são gigantes! Mas só comem plantas! Hahaha! Ah, não! Precisamos salvar aquele ovo, Morpho! Morpho em um peteranodonte! Você conseguiu, Morpho! Agora, precisamos encontrar a mãe deste ovo! Você conseguiu, Morpho! Agora, precisamos encontrar a mãe deste ovo! Hum... Não se parece com o ovo de um argentinosaur? Não! Olhe! Aqueles são os verdadeiros ovos de argentinosauro! Vamos continuar procurando! Um Triceratops! O Triceratops tem três chifres grandes e bem afiados! Ai, é tão bonitinho! Mas, olha! O ovo é diferente do que encontramos! Então, esse ovo é diferente de um Triceratops! Interessante! Nossa! Um tiranodonte de verdade! E ela quer que a gente saia de perto de seus ovos! Triceratops! E olhe! Aqueles ovos de peteranodonte também não parecem com o que temos! Vamos voar para longe daqui, rápido! Aqueles são anquilossauros! E eles podem usar o final das suas caudas para bater muito forte! E olhe para essa casca de ovo! Ela não é nem um pouco parecida com a nossa! Crocodilos! Que? Como podem ter crocodilos se estamos na era dos dinossauros? Crocodilos são uma espécie muito antiga Eles já existiam na era dos dinossauros Legal! Mas olha, os ovos de crocodilo também são bem diferentes do nosso Ah não! Já passamos por tantos dinossauros Onde será que está a mãe deste ovo? Nossa! Um espinossauro! Ele quer comer a gente! Corram! Morpho! Morpho em um T-Rex! Ah, mas o espinossauro é muito maior que o T-Rex! Eu não acho que queira nos comer Mas o que será que ele quer? Ah sim! É o ovo que ela quer! Esse é um ovo de espinossauro e ela é a mãe! Ufa! Essa foi por pouco! Bem pensado, Mila! Oi, pessoal! Hoje, eu e o Morpho vamos mostrar diferentes formas pra vocês Existem diferentes tipos de formas Existem círculos, quadrados, triângulos, retângulos e ovais Você lembra de alguma coisa que tem o formato de quadrado? Hum... Presente! Isso! Um presente quadrado Morpho agora em um oval Você lembra qual objeto tem a forma oval? Submarino! Ha-ha-ha! Boa! O corpo do Submarino tem a forma de um oval E agora você conhece alguma coisa que tem a forma de um retângulo? Retângulo! Prédio! Isso mesmo! Prédio tem a forma de um retângulo O próximo é o triângulo Agora você pode morfar em algo que tem a forma de um triângulo Pirâmide! Uau! Sim! A pirâmide tem a forma de um triângulo E por último O círculo! Planeta! Um planeta é o maior círculo que pode existir! Sim! Ei! Ah-ha-ha-ha! Oh! Ah-ha-ha! Ah-ha-ha-ha! Gigante não pode brincar! Que pena! O parque é muito pequeno para o gigante! Hum! Vamos construir um parque gigante para ele! Ei! Oi, veículos de construção! Será que vocês podem nos ajudar a construir um parque gigante para o gigante? O que vocês podem nos ajudar a construir um parque gigante? O que vocês podem nos ajudar a construir um parque gigante para o gigante? O que vocês podem nos ajudar a construir um parque gigante para o gigante? Vamos consertar isso juntos! Ótimo! Agora você pode colocar isso em cima! Oi, gigante! Nós temos uma surpresa para você! Vem com a gente! Surpresa! Vem com a gente! Olá, rapaz fofinho! É tão engraçado pensar que um dia você vai ser grande e assustador! Com esse aparelho que roubamos do professor Rachid, nós podemos fazer qualquer animal ficar gigante! Nós vamos ter um ótimo dia no zoológico, Morpho! Mila! Morpho! Os bandidos estão fazendo os animais ficarem gigantes! Ah, não! Precisamos pegar de volta o Zap! Morpho! 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 Em um super-herói! Morpho! 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 Devolvam os zúper bandidos Eu acho que não Acerte-os A gente não pensou nisso direito Nós voltaremos Ótimo! Agora vamos fazer todos os animais voltarem ao normal Olha ali! É o pinguim! Ótimo! Pegamos um! É a vez do leão! 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 Tá pronto! Negoado! Tio! Tá bom! Tio! Tio! Muito bom, Morpho! Oi, macaco! Vamos voltar ao normal agora! Oi, guarda Kenneth! Estamos de volta! Ótimo! Mas... Ah, não! Eles estão tão pequenos! Mas vocês ainda são ótimos animais! Morpho, um caminhão, Morpho! Morpho, um caminhão, Morpho! Que som é esse? Ah, não! Ah, não! Pegue eles, Morpho! De onde essa coisa veio? Ah, não! Cuidado, pessoal! Ah, maminha! Ah, não! Macaco! Ah, pare de me seguir, Sr. Bola! Olhe, Morpho! Precisamos ajudá-lo! Muito bem, Morpho! Muito obrigado! Eu não consegui despistá-la! Não! De novo, não! Pegue, Morpho! Olhe! Mais uma! Ah, que menino bom, Morpho! Mas... É tarde demais! A bola já assustou todos os meus clientes que estavam aqui! Hum! Vamos limpar essa bagunça, Morpho! Ajude o macaco, Morpho! Ei! Muito obrigado! Mas... Vocês têm alguma ideia de onde essas bolas estão vindo? Ainda não, mas nós vamos descobrir! Estão vindo daquela direção! Vamos seguir elas, Morpho! Mais duas, Morpho! Podem parar, seus gigantes! Vocês estão causando muitos problemas na cidade com essas bolas de golfe! Sim, golfe! Bom, golfe não é só sobre acertar bolas com muita força! Não é? Não! É também sobre mirar! Vamos tentar treinar isso! Oh, tá bom! Vamos lá! Estamos prontos! De primeira! Tenta bater com menos força da próxima vez! De novo! Bom, que bom que pegamos meu carro! Tá gelado lá fora! Papai, o que tá acontecendo? A gente tá encolhendo? Não! O carro que tá crescendo! Eu não alcanço mais o volante! Rápido, Morpho! Morpho em um avião! Morpho, a gente precisa parar isso! Morpho em um carro gigante também! Corruda, check-o! Corru, funcionamento e o que vai o que vai? Corru, funcionamento e o carnaval do negócio do sol? Corru, funcionamento e o cavalo tá do desespero! O ôformo que o행? Cora onde lida? Oque tá acontecendo? O meu carro é o carro da dieta também! Ah, 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 tchuuu! Ah, tchuuu! Oh, oh! Parece que ainda não terminamos. Você vai ficar bem, Phoebe. Toma um chá e fica quente. Seu resfriado vai passar daqui a pouco. Hum, ah, tchuuu! Saiam da frente, pessoal! Por favor, se afastem! Cuidado! Ah, não! Tá a caminho da ponte! Ah, não! Minha caminhonete! Rápido, Morpho! Morph em um guindaste gigante! Ah, muito obrigado, Morpho! Ah, você salvou meu sorvete! Oi, Mila! O que estão fazendo aqui? E por que esse carro está gigante? Foi você que fez isso, Phoebe! Toda vez que espirrou, você usou sua magia! Ah, não! Não se preocupe! Ninguém se machucou! Vamos colocar tudinho em ordem de novo! Morpho! Morph em um foguete! Muita raquinha! Tchau! Despede um minuto. Eu acho que todos merecem uma coisa doce depois dessa aventura. Eu tenho muito sorvete! Morphle, pode pegar para mim? Morphle! Morphle, uma retroescavadeira! Com a máquina do tempo do professor Ashit, ninguém pode nos parar! Temos que pará-los, Morphle! Morph em um super-herói dinossauro! Morphle, um super-herói dinossauro! Pronto! Agora vocês não podem mais causar problemas! Não, espere! Não é isso que deveria acontecer! Não, espere! Ótimo trabalho, Millie Morphle Vamos reunir todos eles Para os devolvê-los a tempos pré-históricos Rápido! Pegue o Triceratops Morphle Rápido! Acho que esqueceram de um dinossauro Ah, não! Morphle! Rápido! Ao laboratório! Precisamos descobrir onde ele foi Ali está ele! Santos tubos de ensaio! Aguarde um momento, Morphle! Isso deve resolver! Ai, que bom que você está bem! Não se preocupe, madame! Vou consertar seu carro rapidinho! Espera um segundo! Deixei minhas ferramentas na piscina! Eu sou tão esquecido! Mas não se preocupe! Eu te reboco até lá! Ótimo! Espera! Você esqueceu de me guinchar! Sem oração! Posso brincar com seu boneco sem oração também, Morphle! Mila, Morphle! Venham dar uma olhada no novo pet mágico! Uau! Qual o seu poder mágico, papai? Eu mostro! Cascopeia, pegue tudo nessa mesa e coloque no seu casco! Opa! Não, Cascopeia! Esse é o Morphle! Coloca tudo de volta! Tá tudo bem, Morphle? Sim! Que dia puxado! Eu acho que a Cascopeia é um ótimo pet mágico, papai! Hã? Mas onde ela foi? Senhor ação! Ah, não! Acho que a Cascopeia pegou o boneco do Morphle! Senhor ação sumiu! Morphle, saudade! Senhor ação! Não se preocupe, Morphle! Vamos pegá-lo! Morphle e um cão de busca! Oi, Milen Morphle! Vocês viram minha chave de fenda elétrica? Ela estava aqui! Ah, não! A Cascopeia deve ter pego! Siga o rastro da Cascopeia, Morphle! E aí, a Cascopeia deve ter pego! Quê? Quem roubou o meu martelo? Parece que a cascopéia esteve aqui também Ah, Mila, Morpho, perdi minha chave inglesa Vocês a viram? Estamos procurando, Professor Hashi Ei! Mecânico Joy, você pode me ajudar? Claro! Preciso de uma chave de fenda elétrica Ah, o que foi? Ah, uma chave de fenda elétrica Exatamente o que eu precisava Agora uma chave inglesa Oh, você tem uma chave inglesa? Ah, ótimo! Agora só preciso de um martelo Você não teria um... Você tem... Uau! Prontinho! Eu não conseguiria consertar o ônibus sem sua ajuda Você é o melhor pet mágico de todos Ahá! Aí está você, cascopéia! Cascopéia, e você tem o boneco do Sr. Ação! E você pegou todas essas coisas sem pedir também? Isso não é legal, cascopéia Você não pode pegar coisas dos outros sem pedir primeiro Senhor, ação! Ótimo! Agora vamos devolver as outras coisas Ah, aí está ela Obrigado Agora podemos consertar só outra perna, Carrobo Onde é que está aquele martelo? Hum, ele não pode ter sumido assim Hum, então vocês que estavam com o meu martelo Crianças hoje em dia sempre pegam o que é dos outros sem permissão Ah, olá! Acho que perdi minhas ferramentas Ah, estão aí! Obrigada! Olha só, cascopéia Se você for meu pet mágico a partir de agora Pode levar todas minhas ferramentas Assim eu não esqueço delas Sim, cascopéia Pode pegar o martelo Eu acho que você e a cascopéia vão ser uma ótima equipe, mecânico Joey Sim, não tem pet mágico melhor para um mecânico esquecido como eu Parando para pensar Acho que eu esqueci de alguma outra coisa Hum, mas o que será? Oh, é sempre o mesmo com esses mecânicos Nos deixam no meio do nada E demoram todo o tempo do mundo para coisas simples Tá bem, essa tem que ir Morpho! Morpho em uma máquina com serra! Corte essa árvore, Morpho! Morpho gosta de cortar a árvore! A tempestade de ontem derrubou muitas árvores Precisamos cortar elas direitinho Senão elas podem cair de repente Isso pode ser muito perigoso E o Morpho adora cortar árvores Ah, não! Olhe! Santos tubos de ensaio Você está bem, Professor Rashid Essa é minha última invenção Tudo que eu acerto com ela Fica muito grande Ou muito pequeno Ah, legal! Morpho cortador! Morpho cortador! Ah, não! Morpho, pare! Oh, Morpho, pare! Essas árvores não precisam ser cortadas Ah, não! Morpho cortou árvores demais! Minha linda floresta sumiu Onde os animais vão morar agora? Vai demorar muito tempo Para as árvores crescerem de novo Morpho, desculpe Espera! Eu tenho uma ideia Professor Rashid Me empresta a sua invenção nova? Morpho, Morpho e um robô! Isso foi espetacular! Agora vamos ver o que nossos heróis Mila e Morpho têm a dizer Vocês pegaram os bandidos de novo? Devem estar super animados É Morpho pode fazer qualquer coisa Ele é o melhor pet mágico de todos Oh! Dá um close na emoção Essa foi Charlotte e fofocas Para notícias PRY Mila e Morpho, podem me ajudar? Minha bola está presa no teto Claro! Morpho, Morpho e um caminhão de bombeiros Oh, incrível! Mila e Morpho acabaram de ajudar esse garoto a pegar sua bola A única coisa que fazia ele feliz Contem para a nossa audiência Como vocês se sentem? Oh, me sinto bem Eu acho Oh, mal posso esperar para saber o que farão agora Por favor, contem para a nossa audiência o que vocês estão fazendo agora Nós estamos arrumando a mesa Uau! Arrumando a mesa e sendo um exemplo incrível para as crianças do mundo todo Ah, não! De novo, não! O que vocês farão hoje? Eu e o Morpho não vamos fazer nada hoje Morpho, Morpho em um carro de corrida Espere! Ah, não! Morpho, mais rápido! Morpho em um super barco, Morpho! Um super barco? Emocionante! Quando vocês desenvolveram seu amor pelo oceano Mas como você... Ah, deixa pra lá Morpho, Morpho em um avião Ufa! Com certeza ela não vai nos seguir no ar Oh... Espera! Eu ainda tenho algumas perguntas Morpho em um car Vegas Oh, não! Morpho! Precisamos ajudar ela Muito obrigada por me salvarem, Mila e Morpho Se você não tivesse nos seguido, isso não teria acontecido Espero que tenha aprendido sua lição Eu aprendi Isso foi espetacular! Eu mal posso esperar para ver o que Mila e Morpho farão amanhã! Que? Ah, não! Podem parar aí! Oi, caminhão de bombeiro! Deixe esses otários e vem com a gente! Precisamos do caminhão para chegar a um incêndio! Então é melhor começar a correr! Agora nós somos os ladrões de veículo! E com esse raio de vida, é mais fácil do que nunca! Ah, não, Morpho! Precisamos parar eles! Morph em um carro de corrida! Espera! Precisamos apagar um incêndio agora! Morpho! Morph em um caminhão de bombeiros! Para a fazenda! Sem mais viagens para você, sua motorista de domingo! Ora, seus bandidos! É hora de limpar você mesmo! Eu não sei o que houve! Eu só estava fazendo uns hambúrguer e do nada começou a pegar fogo! Vamos atrás daqueles bandidos, Morpho! 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 Bandidos! Espera! Mila! Morpho! Aqueles bandidos roubaram minha ambulância! E eu preciso levar essa moça para o hospital! Morpho agora em uma ambulância, Morpho! Ah, um dia tranquilo na minha cidade! Sem qualquer violação de trânsito! Ah, um carro sem motoristas? Não na minha cidade! Espera! O quê? Tchau, tchau! Agora, vamos pegar esses bandidos! Podem... parar... Aí! Morpho! Morpho! Em uma viatura de polícia! Uau! É como se lesse minha mente! Vamos pegar esses vilões! Ah, não vão não! Veículos! Parem eles! Voe por cima deles, Morpho! Voe por cima deles, Morpho! Oh, oh! Veículos! Unam forças e tornem-se um mega robô! Nós somos feitos! Minha nossa! Minha nossa! Não! Parquíso! Não! Todos aqueles carros irados Agora vocês só vão andar em um carro irado E essa é a minha viatura Morpho! Morpho! Um caneiro! Morpho! Morpho! Um elefante! Morpho! Um anquilosauro! Incrível! Agora, Morpho em um grande anquilosauro! Ops! Ah, não! Essa era a nossa única bola, Morpho! Vamos pegá-la de volta! Morpho! Morpho em um super barco! Morpho em um super barco! O mar está muito movimentado! Uou! Uou! Morpho! Morpho em um golfinho! Uh, bem melhor! Ondas grandes não são um problema pra golfinhos! Uou! Morpho! Morpho! Morpho em um submarino! Uau! Aquela onda era gigante! Morpho! Morpho em uma grande baleia! Agora, você é grande demais para as ondas te machucarem! Morpho em uma grande baleia! Oh! Olha, Morpho! É o Netuno! O rei dos mares! O rei dos mares! Ele está irritado! Por isso que as ondas estão violentas! Oi, Netuno! O que houve? O que está errado? Alguém me atingiu na cabeça com esta pequena pedra Isso não é uma pedra! É a nossa bola! Então foi você! Desculpe a gente, Netuno! Foi só um acidente! Nós estávamos jogando beisebol! Beisebol? O que é isso? É um jogo! Podemos te mostrar! Você pegou! O Morpho está fora! Ah, não! Morpho em um guimbaste, Morpho! Obrigado, Mila e Morpho! Agora, Morpho em uma ponte Para que aqueles carros cheguem ao outro lado Uau! De onde veio esse buraco? Morpho em um escorregador gigante! Obrigado, Mila e Morpho! Olhem aqueles prédios! Ah, Morpho! Morpho em um guimbaste de novo! Estou tão feliz que você levantou esses prédios, Morpho! Estava tão escuro lá embaixo! Você sabe o que estava fazendo todos esses buracos, papai? Acho que eu sei! Olhem! É um tubarão terra! Uau! Uau! Oi, tubarão terra! Eu não acho que o tubarão terra está na cidade para causar danos! Ele só está procurando um companheiro humano! É isso mesmo, tubarão terra? Uau! Eu acho que conheço o companheiro perfeito para você! Obrigado, Morpho! Morpho está terminado! Com minha última invenção! Você poderá morfar igualzinho o Morpho! Legal! Eu sou um gato! Agora você não me pega! Tente me pegar agora! Pintero da Tino! Ah, sim! Grande ideia, Morpho! Vamos brincar de dinossauros! Eu sei qual dinossauro eu quero ser O maior de todos Uau! O argentinosauro! Ih! Olha a minha cauda gigante Ah não! A invenção quebrou Agora eu não consigo morfar de volta em mim Professor Rashid Sim, você está certo Eu preciso voltar ao Professor Rashid Mas eu sou tão grande Eu não consigo passar por essas árvores Morpho! Morph em um guindaste Ah não! Morpho! Eu estou presa Morpho! Morph em um robô gigante Uau! Me desculpe, Professor Rashid Eu quebrei sua invenção E agora eu não consigo morfar mais Não se preocupe Eu conserto ela rapidinho Mila! Morph na Mila! Ha 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 ha! Pode ficar com isso, Professor Rashid De agora em diante Toda morfagem fica com o Morpho Morpho! Morph em um balão de ar quente Vamos lá, Morpho! Essa é a apresentação escolar mais extraordinária que eu já vi Mas nós ainda não sabemos sobre o que ela é É sobre Os animais da selva Uau! Hihihi Olha! Que animal vocês acham que é esse? Ah! Ah não! Isso é uma cobra? Hihihi É um macaquinho fofo Macaco! Ei! Outro macaco! Ah! Oi, macaco! Você quer vir brincar também? Ah! 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 Ah, não! Morpho! Morph em um tigre também! Uau! Obrigado, Morpho! Essa foi por pouco! Esse é o fim da minha apresentação! Nós aprendemos que os animais da selva são divertidos, mas que às vezes eles podem ser um pouco assustadores! Mila, essa foi a apresentação escolar mais interessante que eu já vi! Um belo 10! Hihihihi! Eu adoro brincar com você, Shelly! Eu também adoro brincar com você! Eu preciso ir! Tchau, gente! Tchau, Shelly! Pra onde vamos agora, Morpho? Ilha! Ilha! Oi, Macaquinha! Morpho! Morphinho é um macaco também! Tchau! Eu acho que a macaquinha também precisa ir pra casa Tchau, tchau! Tchau, tchau! Com quem vamos brincar agora, Morpho? Filhotinho de leão! É! Morpho! Morpho em um leão também! Oh-oh! É hora do leão ir tomar banho! Tchau, leão! Todo mundo com quem brincamos precisou ir pra casa Eu tô com saudade do papai Vamos voltar pra casa, Morpho! E papai! A floresta é cheia de vários tipos de animais Não, não, não! Não existem tigres na floresta Eles moram na selva Mas existem abelhas e formigas vivendo aqui E coelhinhos Oh! Ele é fofinho! Agora você parece um coelho grande, Morpho! Não existem cangurus na floresta Eles vivem nas planícies da Austrália Nossa! Isso é uma raposa? Sim, Sarah! Aquela é uma raporzinha bem bonita Macaco! Não, não, não! Não há macacos na floresta Você nunca verá macacos aqui Olha! Macacos! Esses macacos pestinhas fugiram do zoológico Quando eu os disse que era hora do banho Como é que eu vou achá-los aqui nessa floresta? Não se preocupe, Sr. Kennedy Eu acho que nós podemos ajudar Um papagaio? Ahá! Este é o primeiro Um cachorro! E o segundo Um crocodilo! Um crocodilo! E este é o terceiro Eu sinto muito que vocês tenham que tomar banho, mas... Que tal um sorvete depois que estiverem limpos? Macacos na floresta Imagine só Eu acho que qualquer animal pode estar na floresta Quando o Morpho estiver por perto Perfeito! Morpho! Morpho em um balão de ar quente! Bem-vindos à minha festa de aniversário! Hum! Lila! Seu presente de aniversário Obrigada, papai! Olha, Morpho! O papai me deu um balão de presente de aniversário! Uou! Oh! Ah, não! O vento levou meu presente de aniversário! Vamos lá, Morpho! Morpho! Leve seus binóculos, Mila! Obrigada, papai! Tchau! Tchau! Hum! Ah! 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 Você não é meu balão! Ah! Vamos achar meu balão, Marfão! Tchau! Meu balão! Oi! Olá! Eu perdi meu chapéu em algum lugar por aqui, mas aonde? Hã? Ah! Ali está! Todinho seu! Muito obrigado! Sem problemas! Boa sorte pra achar seu balão! Tchau, tchau! Tchau! Uau! É um castelo nas nuvens! E ali está o meu balão! Vamos pra cima! Uau! Finalmente! Alguém na minha festa! Senhor nuvem! Eu posso ter aquele balão? Por favor! É o meu presente de aniversário! Presente de aniversário? Achei que alguém devia tê-lo mandado pra mim! Para o meu aniversário! É seu aniversário também? Obrigada! Tchau! Coitadinho! Não tem ninguém na festa dele! Será que você está pensando o mesmo que eu? Voltamos! Olá! Uhul! Sejam todos bem-vindos! Feliz aniversário, senhor nuvem! Feliz aniversário, Mila! Existem vários tipos básicos de formas! Por exemplo, existem quadrados, círculos, triângulos, retângulos, vais, estrelas, e formas de coração! Com minha mais nova invenção! Posso tornar essas formas em objetos de verdade! Objetos! Ah! Isso é muito legal! Se você combinar formas diferentes, você pode criar muitas novas formas! Agora, vamos tentar fazer uma... moto! Morpho! Morphe agora em um guindaste! Assim a gente consegue juntar todas as peças! Legal! Agora... Um carro! Morpho faz carro de estrela! Ficou lindo, Morpho! Agora... Vamos! Ups! Tubos de ensaio rolantes! Eu vou buscá-lo! Não se preocupem! Ah, não! Eu espero que o professor Rashida alcance logo a roda! O que você está fazendo, Morpho? Agora... Estou fazendo um animal não real! Um animal de fantasia? Que ótima ideia! Que legal! Vamos te chamar de... Forminha! Morpho! Vamos ver quais outros animais de fantasia podemos fazer! Onde está o foro? Minha! Precisamos encontrar ele! Vamos lá, Morpho! Levar as formas! Boa ideia! Morpho! Morph e um caminhão para que possamos levar todas as formas com a gente! Vamos lá, Morpho! Oi, mecânico Joey! O que aconteceu? Oi, Millie Morpho! Um animal estranho pegou uma das rodas do meu caminhão! Ah! Hum! Morpho, você lembra qual a forma que o Professor Rachid fez se transformar em uma roda? Círculo! Ei! Agora, coloque o círculo onde a roda deveria estar! Uau! Obrigado, Millie Morpho! Morpho, olha! Oi, construtor Lawrence! Aconteceu algo? Ah, oi, Millie Morpho! Eu só estava aqui esperando... Alguém! Uma caixa de chocolates em forma de coração! De repente, ela desapareceu! Boa ideia, Morpho! Muito obrigado! Ah, lá vem ela! E aí, por favor? E aí, por favor? E aí, por favor? Oi! O que aconteceu? Uma criatura estranha veio e roubou nossas pranchas de surf. E agora não podemos mais surfar. Morpho faz prancha de surf. Sim! Agora, qual forma pode se transformar em uma prancha? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Te achamos! Forminha, você não pode pegar coisas de outras pessoas! Mila, olha! Nossa! É igual a você, Forminha! Foi por isso que você pegou todas as formas diferentes! Você só estava tentando construir um amigo! Esses objetos são da mesma forma que você, Forminha! Mas o controle só pode transformar as formas especiais do Professor Hashi! Mas nós podemos construir um amigo pra você usando as formas do Professor Hashi! Agora, vamos lá! Tchau!